Agora acabou, o mal foi cortado pela raiz. A verba indenizatória que levou 20 parlamentares para a cadeia não vai existir mais, após uma recomendação do Ministério Público. Nós fizemos a recomendação à Câmara e solicitamos aos vereadores que concordavam com esse posicionamento, com essa extinção, que assinassem um documento manifestando expressamente essa concordância. A recomendação sugeria a extinção das duas portarias que regulamentam a verba indenizatória de Uberlândia. São 10 mil reais por mês que cada vereador tem para gastar com publicidade, combustíveis, manutenção de veículos e material de escritório. O Ministério Público decidiu sugerir o fim do benefício depois da Operação Má Impressão, que apurou irregularidades nas indenizações pagas a 20 parlamentares. Todos foram presos e três já confessaram o desvio de dinheiro. Tanto os vereadores presos quanto os que estão em atividade foram consultados sobre a sugestão. Apenas o Ender Marques, Celésio Miranda e Isaac Cruz foram contra. A recomendação foi levada até o presídio professor Jacir de Assis para manifestação dos vereadores que estão presos. Entre eles, o vereador Vilmar Rezende, primeiro vice-presidente da Câmara que ocupa a presidência interinamente. Vilmar não só concordou com a recomendação do Ministério Público, como determinou imediatamente a extinção da verba indenizatória. E determinou também a publicação do documento no Diário Oficial da Câmara de Uberlândia. Estão suspensos todos os contratos e todas as licitações referentes à verba indenizatória. Então não pode haver gasto de um centavo mais com essa verba. Também o vereador Roger Dantas, do Patriota, renunciou ao cargo. Na quarta-feira, o dono da gráfica Gaia Print confessou ao Ministério Público que emitiu notas falsas ao vereador com a promessa de que faria os impressos da campanha de reeleição dele. Na tarde desta quinta-feira, Roger fez um acordo com o Ministério Público. Ele vai devolver para a Câmara R$ 117 mil e fica proibido de assumir cargos públicos por oito anos. Em troca, ganha liberdade e não responde a este processo. Ele não responderá ao processo relativo ao reembolso das verbas indenizatórias. O acordo se limita a este fato. Mas se surgirem novos fatos, essas questões não se aplicam. Esse acordo não se aplica a novos fatos. Ficará inelegível por oito anos e não poderá também prestar concurso ou mesmo ser nomeado para qualquer cargo. A proibição é absoluta para qualquer tipo de cargo ou função pública. E também vai fazer restituição nos próximos quatro anos desses valores que foram desviados. Roger foi eleito em uma coligação formada por três partidos, PEM, PMDB e Rede. O primeiro suplente é o ex-vereador Sebastião Galego, que teve 2.563 votos. Ele exerceu o cargo entre 2013 e 2016. O suplente também deverá prestar esclarecimentos ao GAECO. O jornalismo da TV Paranaíba apurou que, no período em que esteve na Câmara, Sebastião Galego gastou mais de R$ 371 mil da verba indenizatória, com uma das empresas investigadas pelo Ministério Público, a Disque Gráfica. Outros dois vereadores vão ganhar a liberdade. Paulo César, o PC, também foi entregue pelo dono da gráfica Gaia Print. Ele confessou que cerca de 30% do dinheiro pago para a empresa com a verba indenizatória eram para custear serviços particulares. O Ministério Público concordou com a liberdade do parlamentar, mas vai mantê-lo afastado do mandato até apresentar comprovações. Ele efetivamente comprovou o pagamento integral, mas fez o uso irregular da verba. Então, foi feito um ajuste para uma suspensão do mandato por 60 dias e da remuneração também. A defesa vai apresentar todos esses materiais, porque esses materiais não foram apresentados à Controladoria da Câmara. Apresentava-se somente o informativo. O Ministério Público também concordou com a liberdade do vereador Marcelo Cunha. Ele foi denunciado na Operação O Guardião, que investiga o desvio de dinheiro dos contratos de limpeza e segurança da Câmara. É que Marcelo era diretor administrativo do Legislativo. A promotoria concordou com a liberdade dele, porém o vereador vai permanecer afastado do mandato. Houve já a assinatura, inclusive, de uma petição conjunta entre a sua defesa e o Ministério Público. Essa deliberação conjunta foi no sentido de se revogar a prisão temporária, de ele poder permanecer em liberdade, mas também com uma nova ordem de suspensão do exercício do mandato de vereador. Então ele está suspenso do mandato de vereador agora por dois processos distintos. Tanto o processo da licitação da Poderoso Chafão, agora como o processo da Operação Guardião. O prazo das prisões temporárias vence nesta sexta-feira, à meia-noite. O Ministério Público disse que pode pedir a prorrogação por mais cinco dias, caso não dê tempo de analisar todas as provas. Nos casos em que as investigações já estiverem mais encaminhadas, poderão ser requeridas a conversão para a prisão preventiva. O Ministério Público disse que pode pedir a prorrogação para a prisão preventiva.